Olá, meu nome é Gabriela Ruda Zogli, eu sou estudante de graduação do curso de Zotecnia da Universidade Federal da Bahia e hoje aqui no Congresso Virtual UFBA 2021 eu vou apresentar um pouco sobre o projeto com a questão inserida, que é o Monitoring Anatomia dos Animais Domésticos, a facilitação do estudo de anatomia dos animais domésticos, o qual é orientado pela professora doutora Adriana de Farias Jucá. Bom, eu vou falar um pouco sobre a disciplina de Anatomia dos Animais Domésticos, cujo código é MEVA44. Ela é uma disciplina obrigatória de primeiro semestre para o curso de Zotecnia, são disponibilizadas semestralmente 45 vagas, tem as aulas teóricas e as aulas práticas, sendo que as aulas práticas são divididas em duas turmas, P1 e P2, e a carga horária semestral é de 102 horas. E como monitora da disciplina, eu atuo como uma facilitadora nos estudos dos conteúdos da disciplina, então eu tento ajudar os alunos sempre que possível, tanto na parte teórica da disciplina quanto na parte prática, além disso também nós monitores auxiliamos o corpo técnico e a docente na preparação do laboratório, tanto para as aulas práticas quanto para as provas práticas, então a gente prepara as peças para poder arrumar as salas, tanto para as aulas quanto para as provas práticas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os principais objetivos desse projeto. Um dos principais objetivos é auxiliar e acompanhar os docentes nos estudos da anatomia dos animais domésticos. Então, por se tratar de uma disciplina muito extensa, a gente tenta fazer com que o aluno crie uma rotina de estudos no laboratório. Além disso, a gente tem a utilização dos conhecimentos adquiridos na vida acadêmica e profissional, então a gente tenta fazer com que os docentes entendam que aquilo que eles estão estudando, tanto na sala de aula quanto em laboratório, são de extrema importância, tanto para os próximos componentes curriculares do curso, quanto para a vida profissional deles. Também temos a promoção do conhecimento científico, em especial da anatomia dos animais domésticos, e estimula a leitura e a escrita científica. Então a gente sempre tenta fazer uma indicação de algum livro na biblioteca, como é esse Sisson, esse livro azul, que é conhecido como a Bíblia da Anatomia, e um atlas, que é o do Koenig. Como métodos utilizados nesse projeto, a gente tem que, todo início de semestre, precisamos apresentar para a professora orientadora o nosso quadro de horários e dias livres para a gente poder exercer a monitoria. Além disso, acompanhar as aulas teóricas e práticas sempre que possível da disciplina, e auxiliar o professor orientador e o técnico na preparação das aulas práticas. Então a gente está sempre ajudando, tanto a professora orientadora quanto o corpo técnico, a preparar as peças, preparar os laboratórios para as aulas, preparar as peças também para as provas práticas, ajudar sempre que possível. Bom, como resultados, eu tenho aqui uma tabela do desempenho dos alunos de sua tecnia na disciplina de anatomia dos animais domésticos. Infelizmente, essa tabela é de 2019.2, porque devido ao momento que estamos vivendo, não conseguimos ter esse componente curricular em 2020. Então, estou aqui apresentando para vocês a tabela do desempenho dos alunos de 2019.2. Então a gente tem aqui 31,25% de aprovados na P1, 31,25% de reprovados por falta, 25% reprovados por nota, 6,25% de trancamentos e 6,25% de inativos. Já na P2, que é a segunda turma, nós temos 40,91% de aprovados, 4,55% de reprovados por falta, 22,72% de reprovados por nota e 31,82% de trancamentos. E não tivemos nenhum aluno inativo na P2. Bom, também como resultado, nós temos exposições de peças anatômicas e histológicas em escolas de Salvador. Então, a gente sempre tenta levar essas peças do laboratório para divulgar mesmo o nosso projeto e a universidade para as escolas de Salvador. Então, a gente leva essas peças para os alunos darem uma olhada, aprenderem um pouco mais. Então, é um projeto bem legal. Como produtos gerados da pesquisa, nós fizemos uma apresentação, cujo título foi Impacto da Monitoria no Processo de Ensino e Aprendizagem de Anatomia dos Animais Domésticos, no 6º Congresso Norte, Nordeste e Centro-Oeste de Anatomia Aplicada, lá em Aracaju, em 2019. Bom, e para finalizar, eu tenho aqui os meus agradecimentos à orientadora professora e doutora Adriana de Farias Jucá, pela oportunidade incrível, orientação e ajuda, aos meus colegas monitores pelo companheirismo e dedicação, e ao programa permanecer pelo projeto, também pelos discentes, e eu sou muito, muito grata de participar desse projeto.